Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou... deixa eu ajeitar aqui, vocês pra eu não cair. Hoje eu vou gravar um vlog, eu sei que a imagem tá ruim, mas eu vou gravar um vlog não, vou gravar... é, um vlog de rotina, é... da madrugada, né? Houve uma desestabilização do dinheiro do meu sono e eu tô começando a crochetar agora mais tarde, né? Agora, por exemplo, são... meia-noite e quarenta, comecei às onze e meia, né? Já tem uma hora que eu estou trabalhando e eu concluí, né? Essa peça aqui, que já foi vlog, já foi vlog de produção pra vocês, certo? Nessa cor maravilhosa, olha gente, essa cor tá linda, linda, é o azul turquesa da APOL, vou dizer o número da cor... É a cor vinte e um nove quatro. Aí agora eu tô aqui num porta-pupu higiênico, que era adiantar bastante coisa a uso. Tô aqui num porta-pupu higiênico, tá certo? Então eu vou gravar uns dois dias, umas duas madrugadas minhas trabalhando. Aí depois que eu terminar esse, eu já mostrei aqui, já fiz um vlog de produção desse jogo de banheiro. Faltava colocar a... falta, né? Colocar a redinha aqui e eu desmanchei a redinha de trás da tampa do vaso. Eu desmanchei, porque eu não gostei. E desmanchei o bico do tapete da pia. Certo? E vou refazer tudo, ok? Quando eu fiz, eu adaptava o bico, não contava, né? Eu não fazia contagem de quantos pontos altos eu teria que ter. Então, agora fazendo contagem e tal, pra adaptação do bico sair melhor, eu vou fazer. É o bico, o quase russo da Lauren. Como vocês sabem, eu amo esse bico. Amo trabalhar com esse bico. Então, hoje, né? Essa madrugada, meu objetivo é terminar esse aqui, né? E assim que eu terminar esse, eu vou pegar esse e terminar. Amanhã, né? Quer dizer, na madrugada de hoje, né? Na madrugada de sexta pro sábado. Tá calor aqui, viu, gente? Tô trabalhando na força, porque tô com calor, tô com cólica, tá? Daquele jeito. Enfim. O que eu tava dizendo? Pronto. Amanhã, eu já pretendo pegar aquelas bases pra fazer, tá certo? Aí, eu vou pegar um Vicenza, uma base ali da Vicenza, pra começar a fazer. E mais um jogo do banheiro. Corre, corre, né? Tem também... Esse mês de outubro, eu também quero fazer vídeo de segunda, quarta e sexta. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar, tá? E aí, eu vou... Tenho que gravar um vlog de produção. Então, eu preciso terminar isso aqui. Pra mostrar pra vocês tudo certinho, tudo direitinho que eu consegui produzir. Nesse mês que passou, porque hoje eu tenho 1º de outubro. E bem-vindo a outubro, né, gente? Pois muito que bem. Quando eu terminar, eu venho dizer pra vocês tudo que eu consegui produzir. E agora eu vou tomar um remédio pra cólica e... Volto lá. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Hoje já é noite de sábado, certo? Eu não trabalhei e nem produzi na sexta. E hoje, sábado e pela manhã também não. Porque eu tive uma cólica muito forte. É algo bem fora da minha realidade do comum. Porque não é comum. E aí, eu tive que dar uma parada, né? Hoje, nas produções. Eu não produzi absolutamente nada. Meus filhos... Minha filha, eu acho, hoje foi ela. Dei uma lampada aqui no ateliê. E eu tô chegando agora no ateliê. São 10h09. E eu vim concluir esse vídeo aqui com vocês. Dando feedback das coisas que eu já aprontei. Que eu já fiz. Inclusive, vou lá buscar. Espera aí. Dando feedback do que tá pronto. Né? Pra vocês. E não que... Ontem à noite eu trabalhei. Né? Então... Eu peguei... Eu já tinha feito, né? O tapete da pia. Tá? Mostrei lá no Instagram. Inclusive, se vocês não me seguem lá, sigam lá. Vai legal. Melhor pra conversar, né? Aqui a tampa do vaso. Aqui a redinha que eu amei. Já tenho vlog de produção dele no canal pra vocês. Então, eu não vou nem me estender muito. E eu consertei aquele que eu disse que ia consertar. Né? Que não tava com caimento bom. E eu resolvi refazer. E essa tampa do vaso não tava com a redinha que eu gostasse. Eu prefiro ela assim. E só tá faltando agora o porta-papé gênico. Também fiz o porta-papé gênico do outro. Fiz a redinha no porta-papé. Falta só colocar argola. Que são coisas, pendências que eu vou tentar sanar ainda hoje. Tá certo? Então, calor medonho nessa cidade. Tá tudo aberto aqui. Essa hora, mas tá tudo aberto. Mas calor continua. Ontem à noite eu só fiz trabalhar mesmo algumas coisas assim de início de mês mesmo, né? E eu vou planejando como é que vai acontecer o meu mês. Nem sempre os planos dão certo, né? Mas coloquei aqui no papel tudo que eu quero produzir, né? Que é continuação daquelas metas que eu coloquei, que eu botei aqui todos os barbantes aqui em cima. Diz que eu ia trabalhar. Inclusive, uma das cores que eu falei que ia trabalhar e que ia fazer um jogo de banheiro foi essas cores, essa combinação aqui. E o modelo foi um anjo legal que eu escolhi. Então, eu tô seguindo aquela mesma meta, né? Porque, claro, eu não consegui dar conta. E agora, também eu fiz mais florzinhas, tá vendo? Que é do jogo de... Jogo não, que de cozinha está que eu vou fazer. Tá certo? Então, eu coloquei aqui tudo que eu quero fazer e tudo mais, né? Que a minha pronta entrega tá faltando. Não tô postando porque se eu postar, se eu postar eu vou vender e eu não queria agora porque senão eu vou ficar sem pronta entrega pro Natal e tá muito corrido. Então, eu vou fazer mais um pouquinho. Eu vou fazer pelo menos mais um jogo de banheiro pra começar a postar os jogos de banheiro e assim pros conjuntos de quarto, pros suplás. O pessoal tá pedindo muito suplás, que é uma alegria muito grande pra mim porque eu gosto de trabalhar com suplás. E até então, o suplás não era algo que eu achasse que fosse vender por aqui, pela minha região. Estava muito enganada. A gente se engana muito. Quando a gente não conhece nosso nicho, nossos clientes e tudo mais. Os clientes têm pedido bastante, né? Inclusive, eu acho que vou fechar encomenda, não sei. Pra novembro. Mas, se a agenda tá aberta, meu filho. Pra ganhar dinheiro, tá aberta. Então, isso. Eu atualizei algumas questões de preços que eu achei que tava defasado. Não mudei preço, assim, das peças. Porque eu continuo comprando barbante pelo preço igual. Então, não. Mas, na questão da mão de obra, né? Inclusive, algumas pessoas me perguntaram lá no Instagram como é que eu faço pra precificar minha mão de obra, né? Eu sempre quis trabalhar por hora. Sabe? Cobrar a hora. E eu acho que agora já é possível. Eu não trabalhava assim. Porque eu não tinha um fluxo de venda bom como eu tenho tido agora. Então, é... E procura por encomenda também. Eu não tinha muito como eu tenho agora. Então, eu tô trabalhando pela hora trabalhada, né? E isso é bom porque me incentiva a trabalhar, me incentiva a produzir. Então, eu coloquei um preço pra minha hora e é isso. Agora, resta o quê? Me organizar. Porque os melhores horários pra mim são esses, né? Da madrugada, da noite, que é mais silencioso e tal. Então, eu e meu marido, a gente sentou, a gente calculou, tudo mais. E eu vou... Eu estipulei um valor pra minha hora trabalhada e vou trabalhar. Quanto mais trabalhar, mais eu vou ganhar. Então, eu prefiro trabalhar sim. Gosto de trabalhar sim. Não me limita a um... Ah, vou ganhar dois salários, três salários. Isso não me limita, né? Porque eu sou uma empreendedora e eu quero ganhar bem, né? Então, eu posso... Não vou precisar fazer ajustes, né? Por exemplo, ajustes de hora extra. Não vou precisar fazer porque eu não sou minha funcionária, né? Eu sou dona disso aqui. Isso aqui é tudo meu e tudo que tem aqui é meu. Então, eu tenho que pensar... Porque, assim, minha cabeça pensa desse jeito. Eu não posso falir meu próprio negócio, né? Porque se eu tivesse que contratar um funcionário, né? Eu iria pagar ele o mínimo, não é isso? Então, assim, eu não sou... Eu vejo muita gente dizer assim, a gente trabalha... Quando a gente trabalhar pra fora, fazia isso. Então, a gente tem que fazer desse jeito. Gente, eu não sou assim. Não sou. Meu pensamento não é esse. Eu não penso como quem trabalha pra fora. Porque eu não trabalho pra fora, né? A minha realidade como empreendedora é outra, totalmente diferente. Eu sou responsável aqui por tudo, né? Quando eu sou funcionária, eu ganho por aqui. Eu ganho pra fazer meu trabalho. Então, eu ganho... Por exemplo, eu ganharia pra produzir e embora dessa lá. Só que não, aqui eu preciso organizar o ateliê, lembrar o ateliê, fazer... Parar uma vez no mês pra fazer fluxo de caixa, pra fazer estoque, pra... Pra fazer anotações das peças que eu tenho, peso, medida delas, porque eu vendo pela internet também. Então, tudo isso é trabalho, né? Eu cobro por isso a mim mesma? Não. Não cobro por isso a mim mesma. É um trabalho que eu faço de bom grado de generosidade pra mim mesma. Não cobro pra mim. Entendeu? Acho que muita gente acaba falando do seu próprio negócio por achar que é seu próprio funcionário. Eu não. Eu faço pra mim mesma, porque eu sinto um prazer muito grande de fazer... Trabalhar o administrativo da minha empresa. Eu trabalhei já no administrativo de algumas empresas. E... É... É isso. Eu gosto de fazer essa parte administrativa. Não sou muito boa com os números, não. Mas dá pro gasto. Meu marido me ajudava muito, né? E aí, acabei chegando a essa conclusão, que eu prefiro... Eu sempre quis trabalhar por hora, né? Então, próximo ano eu não vou ter essa questão do décimo, né? Décimo terceiro, essas coisas. Não. Não quero. Eu vou investir. Eu vou separar um dinheiro, uma porcentagem dos lucros, pra algum investimento que eu vou ainda pensar. No que que eu vou fazer. Talvez eu invista em algo fora do crochê. Em um outro nicho, um outro ramo, algo assim. Vamos ver. Isso fica pra 2020, 2022, 2023. Nesse ano, né? Eu vou pegar o décimo terceiro. Mas próximo ano, não. Próximo ano, não. Então, assim. É isso, né? É uma questão de... De opinião e jeito de trabalhar. Cada um tem o seu. Essa questão da precificação é uma questão muito polêmica. Eu não gosto muito de entrar em detalhes. E por isso que eu não falo o valor da minha hora trabalhada. Eu prefiro que isso seja mostrado no dia-a-dia, nas compras que eu faço, nas mudanças em mim. Eu prefiro que vocês vejam assim. Se o meu método funciona ou não. Nas minhas embalagens, no fluxo de cliente e vendas, porque isso é o que importa. E é isso. Eu prefiro que vocês vejam assim. Desse jeito. Precificação é algo muito pessoal, né? Depende de uma série de critérios. E eu não vou discutir isso. Não vou entrar nessa questão. Não acho necessário. Não quero gastar minhas energias nisso. Polêmica. E trazer polêmica aqui pro canal. E ficar aquele negócio pesado. Não. Cada um faça do seu jeito. Se vocês quiserem que eu ajude ou que venha aqui falar alguma coisa a mais que vocês tenham dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu respondo. Não mais é isso. Acho que você tem que descobrir o seu jeito de trabalhar, né? Eu não vou trabalhar como uma assalariada, porque eu não sou uma assalariada. E nem vou trabalhar pra ganhar mais de um salário mínimo, porque eu não quero quebrar o meu negócio. Enfim. Isso aí é pessoal de cada um. Não mais mesmo que eu vou fazer flor. Vou fazer flor. Tô aqui com uma combinação de cores bem bonita. Mas não vou dar spoiler, porque eu vou gravar vlog pra produção. E acho que eu vou fazer uns trabalhos bem verão, primavera, verão. Vou fazer, assim, esse mês uns trabalhos bem samativos, muito amarelo. Vou usar algum verde, alguma coisa assim. Tô querendo ousar um pouco nessa coleção. De setembro. Não, de outubro. E agora eu vou fazer flor. Ó, terminar esse novelinho aqui. Encher esse cestinho de flor. Pra fazer o kit de cozinha. Que eu tô ansiosa pra começar a fazer. E eu vou trabalhar ele com outros... Vou emendar ele com outros trabalhos. E aí eu vou mostrar ele em vlogs de rotina. Tá certo? Eu vou fazer mais vlogs, assim, de rotina. De um dia, dois, comigo. Vou acabar esse vlog. E vou gravar outro dessa madrugada aqui também. Pra gente ter bastante conteúdo. E não ficar tudo num vídeo só, como eu fiz. E ficou vídeos longos. E acaba que vocês não assistem todo. E tudo mais. Com razão, né? Então, tá certo, minha gente. Por aqui é isso. Foi isso que eu fiz. Esse foi o meu trabalho. E agora... Vou começar a trabalhar. Já tem 12 minutos aqui falando. 12 minutos que eu tô perdendo. Ganho pela hora. Então, vamos começar a trabalhar. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Deus recompense vocês. Beijos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.